Pois é meus amigos, ali a pequena polêmica de Diablo com o descontentamento ali dos seus jogadores e ali a questão da microtransação que a gente trouxe no vídeo passado, a parada ainda continua e os jogadores estão despejando ali um pouco da raiva pra tentar chamar a atenção da empresa o que pra mim é 100% justo, sabe? Vamos comentar sobre isso e sobre o que os jogadores estão com muita raiva do jogo agora descendo a nota do jogo no Metacritic muito, fazendo mega review bomb do jogo só que nos celulares nem tanto Vamos comentar sobre isso aqui Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir nossos grupos de promoções o primeiro link aí na descrição e vem comigo pro vídeo Então, né? Vocês sabem, aí a gente trouxe você assistiu o vídeo passado, né? Mas se não assistiu eu vou resumir O Diablo, basicamente, é um pouco um pay to win, sabe? Assim, você pode comprar um item que você garante o drop de um item lendário Enquanto quem não compra, né? Precisa ficar à mercê da sorte e de ficar farmando, farmando e farmando até este item cair Foi feito mais ou menos um cálculo por cima ali, né? Desconsiderando eventos e etc Que levaria um jogador que não paga a gastar 100 mil dólares ou ficar 10 anos ali jogando o jogo constantemente pra poder conseguir deixar o seu personagem full, poderemos dizer E o problema é que o Diablo não é um jogo exclusivo single player O que, pô, se desse pra você terminar a campanha mesmo que você não consiga ficar 100% se você não quisesse pagar O problema é que o Diablo, ele tem leaderboards de jogadores ele tem ali o PVP, jogadores contra jogadores e isso deixa os outros jogadores mais chateados porque, sim, os jogadores que pagam vão ficar na frente Como eu falei no vídeo passado, eu não tenho certeza se o pareamento é feito com base na força do jogador se é feito com base no level se for é pior ainda, aí sim é muito pay to win mas, em geral, tem essas mecânicas de microtransação e os jogadores do PC não ficaram contentes e a primeira coisa que os jogadores do PC fazem quando não estão contentes é ir bombardear o jogo no Metacritic Atualmente, o jogo está com 0.7 de user score a nota dos usuários está extremamente baixa e, basicamente, é a mesma reclamação Ainda a galera reclamar de algumas coisas que não gostaram do jogo a maioria é pra reclamar das microtransações Só tem isso, basicamente Só falando da monetização predatória do jogo Muitos falam que se fosse cosmético, pô, beleza não teria problema, afinal, é um jogo gratuito ele precisa se sustentar, manter servidores mas o problema é justamente o caso desta microtransação aí desse brasão que você compra e garante drops aí se você pagar, você fica forte muito rápido O que, assim, eu confesso que eu estava meio que esperando isso desde o anúncio do Diablo Immortal que gerou um hit gigante por parte da fanbase só que, na véspera do jogo sair ali eu vi que a galera não estava mais reclamando tanto quanto estava lá na época que o jogo foi anunciado aí eu falei, vou esperar pra ver porque pode ser que realmente o jogo deu um jeito, saiu pro PC pra agradar a galera do PC falou, às vezes o jogo realmente tomou vergonha na cara vai ser um jogo estilo mais mobile aí talvez mais mobile mas vai tentar agradar todos os jogadores mas eles não conseguiram por causa disso aí né então, o jogo está com 0.8 de nota no Metacritic mas, olha que curioso tá nos mobiles o jogo não está com a nota tão baixa no iPhone, por exemplo ele está com a nota altíssima acho que eu escolhi que estava 4.8 nos Androids que tem mais gente a nota dele já está mais baixa estava ali, eu acho que 3.9 o que sim, pra um jogo é considerado um tanto baixa mas ainda assim não baixa o suficiente eu lembro uma vez que o Genshin se envolveu numa polêmica com jogadores o negócio caiu pra 2 eu acho que caiu até pra 1 1.7 estrelas, se eu não me engano mas, por enquanto, nos celulares principalmente no iPhone o negócio está sob controle e como eles estão mirando no público de celular, de mobile talvez eles não estejam tão incomodados ainda porque a galera está dando notas coisas até que altas pro jogo outra coisa é que a maioria do público que está de fato se incomodando é o público do PC pelo fato de que a galera já está acostumada com o tipo de jogo como é o Diablo e os fãs de Diablo sempre reclamaram muito de coisas erradas da franquia já no mobile a galera já está mais acostumada com esse tipo de jogo então eu acredito que o filtro é um pouco menor e a galera não critica tanto e a galera que às vezes joga no mobile geralmente manja jogar no PC também acaba indo no Metacritic ao invés de ir na loja eu acho mas nos celulares pelo menos é onde a galera mais deu nota boa pro jogo do que no Metacritic mas essa saga continua eu não sei aonde isso vai dar provavelmente a gente vai ter talvez ou a galera reclamando muito e a empresa ali não tipo não ligando tanto e ignorando os jogadores e eventualmente os players começam a sair a dar vazão no jogo como o jogo começa a ficar mais vazio mas pelo outro lado tem a galera do mobile que talvez possa continuar jogando o jogo já que já estão acostumados com esse tipo de monetização em muitos jogos porém isso aí é bem triste o que fizeram com o diabo era uma chance do jogo se redimir um pouco depois da sua polêmica de anúncio e eles meio que não fizeram isso eles até que eu acho que eles tentaram ser um pouco tímidos na microtransação porque eu acho que até poderia ser pior eu não estou passando pano eu estou falando que eu senti isso pela sei lá eu jogando eu vi que eu falei pô eles colocaram mas eles colocaram ali tentando meio que ficar assim é isso aqui sabe só tem isso aqui meio que mostrando assim não é muita coisa mas ainda é uma mecânica meio que pay to win sabe que você vai ficar mais na frente então é ridículo de qualquer forma mas eu acho que eles colocaram esse bem pequenininho assim pra ver como ia ser a paciência dos jogadores e se ninguém falasse nada ou ninguém reclamasse talvez eu acho que eles iriam aumentar a microtransação que bom que essa reclamação já começou no início vamos torcer para que a Blizzard dê conta disso aí e tente reverter o caso que eu acho que seria a melhor hipótese tentar reverter e abraçar os jogadores porque ainda vai ter potencial se eles souberam lançar skins por exemplo pros personagens tem um baita potencial disso aqui conseguir bons lucros de fato muita gente vai ver que é um jogo livre de microtransações de mecânicas pra deixar a pessoa mais na frente ou a pessoa mais forte e acaba até se sentindo mais a vontade em apoiar o jogo então eu acho que seria uma ótima ideia eles removerem pensar nisso deixar todo mundo deixa todo mundo aumenta o drop das gemas lendárias e tira essa microtransação e deixa todo mundo no mesmo nível todo mundo vai ter que farmar um pouquinho pra conseguir os negócios e acabou a discussão cara isso daí seria perfeito faz logo isso não acho que não é algo que demora lança isso logo a galera vai estar satisfeita vai aumentar os jogadores de novo e vai lá voltar ao normal mas como a gente está falando da Blizzard e talvez não dê tanto nariz a torcer pensa no lucro dos jogadores eu já não sei porque tem aquela questão o jogo pode estar não sendo um jogo desenvolvido para as pessoas para os jogadores e sim um jogo sendo criado justamente pra farmar dinheiro e depois se morrer morreu sabe farmar naqueles hype iniciais que acontece muito com franquias famosas infelizmente então enfim cara eu espero que o jogo melhore eu estou curtindo até jogar o jogo está me divertindo mas eu sei que isso desanima de fato principalmente porque eu estou no começo ainda eu sei que quando eu começar a engatar no negócio eu vou começar a perceber que é injusto para quem paga sabe para quem não paga é injusto e mais justo para quem paga mas enfim é isso né junto com essas reclamações aí só tem um pouquinho de reclamações a respeito da interface do jogo no PC que muita gente não gostou e de fato é uma interface muito mobile para o PC não é aquela interface clássica do diabo com aquela barrinha ali embaixo por exemplo com 1, 2, 3, 4 embora você ainda use 1, 2, 3 e 4 elas ficam ali no canto o que você fica tem que ficar olhando para o canto da tela para quem joga no PC não precisa ficar com o dedão clicando então você só tem que ficar olhando para os números ali e apertando então eu acho que essa interface a galera reclama um pouquinho a interface dos menus eu até achei boa não me achei que ela é fácil de se perder nem nada do tipo mas de fato aquela barrinha clássica do diabo embaixo eu acho que deveria ser trago para o PC mas enfim essa aqui é a reclamação e a treta dos jogadores vamos ver se isso vai ter fim mas esse aqui é o último assunto caso não tenha nada mais mirabolante sendo descoberto dentro do jogo que a gente vai falar aqui por enquanto vou jogar mais do jogo se eu encontrar mais coisas negativas que sejam muito impactantes a gente pode pensar em outro vídeo mas é isso um grande beijo um grande abraço um beijo no popô e tchau tchau